Fala galera, beleza? É isso aqui que é o Locais Estou aqui para gravar outro vídeo de Minecraft O AteliPvp, quer dividir agora dos likes? Então estou fazendo outro vídeo E esse vídeo O AteliPvp Já sabe que o AteliPvp Tem que matar todos E ganhar partida Se inscreva no canal, deixa o seu like Compartilhe para o Facebook Compartilhe também pelo Whatsapp E todos os Negócios Fica com o vídeo e... Falou! Beleza galera, estou aqui na partida E basta uma moto, filho da Mac Galera, se vocês gostam que eu trago Minecraft Deixa o seu like, é muito bem importante Daqui a esse mês galera Na moral, eu vou gravar Meio que o AteliPvp tá ruim Então por isso que eu não gravo mais Nos outros jogos Aí quando eu vim O meu outro conteúdo é porque esse aqui tá ruim Só nesse jogo aqui Então quando eu vim outro jogo Mano, eu vou jogar Um monte Vai ser pouco não Vai ser monte E pronto Sempre arruma Sempre arruma seu inventário Pra você já estiver pronto Pra matar o cara Cadê o cara? Cadê o cara? Comer aqui Comer aqui a maçãzita Tem que comer maçã Pra ficar saudável Eita lá pegar aquele baú Calma, calma Vou pegar logo essa Nossa Isso que eu queria Isso que eu queria Isso que eu queria Eu ia matar ele Eu ia matar ele né galera Olha como arco Só penso Olé 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 Pode gastar só as flechas E a vontade comigo tá? Eu pensei que ele tava vivendo pra cá Eu ia matar ele Vai? Vai? Vai Boa Un guarco Suco Cadê o cara? Cadê o cara? Comerci Comerci Ah, de molho O De molho Ele vai fugir Troca Vamos lá Caraca Dei só um Um arco Bem na cara dele pra prender Vamos pra outra partida Já volto Beleza galera Entrei em outra partida Entrou um Steven Esse cara aqui Que merda Ah, até de sacanagem Acho que eu não peguei a armadura Que isso Meio Vou só com uma enxada aqui Que dá um de dano E aspecto E aspecto a fogo Agora sim Mas já matou Meu Deus O cara é muito rápido Boa Boa O cara tá Ah, ele tá Tô melhor do que ele Sei só disso Tudo encantado aqui Tô Tô Ful 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 aí Aí sim Ful Chorou 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 É um lixo Tô 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 Ful 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 Já com uma esfera de madeira O que é isso? Nada, eu vou arrumar meu inventário Ficou aqui Ficou aqui Pronto Ahn... Vienero Parece que eu vou matar Ele tá bom Ele tem para Vem Tem não o bolzão? Cai na larva, otário Olha, ele saiu do jogo O maior filho da mãe, viu? Não aceita perder Saiu do jogo Um lixo mesmo, né? Tem que ser um lixo Ele tá falando para eu convidar ele Depois eu convido Da outra partida Da outra partida eu convido ele Porque agora não tem como não Toma Tá bom, né? Ai Ai Droga Não Ai, mano Ganhei com dois corações O que que é isso? Já vamos para a outra partida Beleza, galera Toma aqui outra partida Um mapa Isso é um paquete dos pirata, né? Os piratinha Já falta só um capacete para ficar full ouro, né? Mas eu acho que não vou ficar full ouro Boa Falei que eu não ia ficar full? Deu nada Meu Deus Tem só uma parte madeira Que saco Deu uma merda, galera Acho que eu vou perder essa Troca Ó, tá Agora eu gostei Ó, tá Só um machado de madeira Meu Deus Eu tô muito ruim Mas de armadura eu tô boa Muito bom De armadura, né? Mas... Tô ruim Tô ruim Tô ruim de bater Ó o cara lá Agora eu vejo que eles estão vendo ele Ó, agora sim Nossa, ele nem me viu Que cara feira da mãe Bora botar ele Nossa Nossa Que filho da mãe Ele tacou pra fora do mapa Ai, mano Se eu morrer com esse cara eu vou ficar muito puto Droga Errou, foge Não morre Não morre Matei? Não, foi o cara Foi o machado Vem cá, roubou minha kill Nossa, vai matar Caraca, mano Quase morri Vamos para outra partida Eu fiquei aqui só com três coração Meu Deus Fala, galera Ai, fala, galera Tô doido Toma aqui outra partida Tô doido Tô doido Fala, galera Tô começando minha letra agora Como assim? Vem aqui sempre Nesse baúzinho aqui Que é muito importante Tá, já tô quase full iron De primeira Quase full iron de primeira Meu Deus Nossa, já tô full, mano Que isso Vou ganhar essa aqui rapidinho, eu acho Eu não sei Vem aqui, corre Corta, pega esse baú Nada Posso cair Posso cair Galera, esse aqui é o último Última partida que eles vão jogar Então, vamos acelerar Então, vamos acelerar É até remover Ih O cara tá com uma picareta Eu quero que... Eu vou pegar essa picareta, ó Nossa, ferrou 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 Se eu morrer, se eu morrer Vou ficar muito bolado Cadê o cara? Já tá ali Tô aqui Perde vida não Ai, ferrou Ó a treta Mota, mata, mata Caraca Nossa, já matei Caraca, olha que até coisa que tem aqui, mano Cê é louco? Cê é louco Tira Caraca Trinta Mano, cara Tira essas merda Cê é louco, mano Tira Tchai Sabe Cadê a picareta? Eu quero picareta Melhor coisa aqui Não tem Mas tá tudo aqui Tem tudo Espada Tudo Se eu não achar a picareta Vou ter que ficar com a espada Achei alguém aqui, mano Ferrou, cai aqui Mano, a pior coisa é te jogar, cara Ferrou Morre Ferrou Vou morrer pra menina Tá de sacanagem Não Segura uma vez que eu vou morrer nesse O meu No meu canal Vai ser a segunda Uma vez que eu vou morrer no meu canal Vai matar não, tio Vai tomar isso aqui, ó Toma Filha da mãe Vou te matar Desgraçado Tá no caso com você? É a fodona? Vou te matar, menina O nome dela é Música Que ótimo, né? Ah, não vai fugir, não Vai se ferrar Parece que eu não consegui fazer O Parkour, né? Toma Tá de sacanagem Ela é hacker Ó, tá quebendo na fuça dela Pra prender Ela não morre, galera Meu Hum 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 Morre 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 Aleluia Senhor Ai Tá bem Mateus Mas, galera Eu vou finalizando os vídeos aqui Se inscreve no canal Deixe seu like Todos os vídeos E falou E tchau